Música de Abertura Pessoal estamos aqui de volta para mais um vídeo com vocês e mais VOG, não é Zé? VOG outra vez, volta ao canal Zé. É verdade. Música... The School of R... Não, School Revolution. Exatamente. School of Revolution, que é um original da banda. É verdade. E é de que álbum Zé, que é o único delas? The Other Side of Metalism, que é 2021. Por isso, é o único álbum, o EP que elas têm, por isso estamos ansiosos por ver esta música, porque ainda não vimos nenhuma original, não é Zé? Exatamente. Vai ser a nossa primeira música original da banda e... Pessoal, estamos ansiosos. E foi muita gente que pediu este vídeo, Zé? Sim, acho que foi das músicas mais pedidas. Houve mesmo bastantes pessoas, não conseguimos apontar que eram mesmo muitos. Obrigado a todos que lhes pediram. Pá, obrigado pelo apoio, todo o povo vindo ao Nésio até agora. É verdade. E todos os que se inscreveram mais uma vez. Obrigado, pessoal. E vós para o vídeo, não é Zé? Vamos. Vamos para o vídeo. Volve. Vá. Vocês sabem que nós adorámos vol. Por isso, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Cá estamos de volta então, pessoal. Então volve com School of Revolution. School of Revolution, exatamente. Vamos lá, estão a ver o que é isto, Zé? Vamos lá. Vamos lá, estão a ver. Vai ser a nossa primeira vez. Exatamente. E é uma música delas mesmo. Exatamente. É o primeiro original que vamos ao vídeo da banda. Estamos ansiosos. Não sabemos o estilo mesmo. Como é que elas estão focadas em tocar. Por isso, vamos ver. Mas isso é. Vamos a isso. Bora lá, pessoal. Tchau, tchau. 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 Uau, Zé. Tchau. Oh. Estou a esperar수를. Estou a estar de bomцу. Sabes por quê? Esta faz-me lembrar este estilo funky. Meio groovy. Trave-me lembrar um pouco Rage Against the Machine. Exatamente, Zé. A voz dela. A vocalista assim. A Márcia. Exatamente. a Marcia, já agora também só quero agradecer também a um dos inscritos certamente sim que nos pediu para a gente tratar as meninas pelo nome de Marcia a Ouidi e a Viti e a Citi, exatamente a Ouidi é baixista e a Citi é baterista obrigado porque a gente sabe que o nome delas é um bocado difícil de pronunciar exatamente mas José, diz-me o que tu achas? é que eu te digo, a baixista a baixista está aqui a Ouidi e pá tem uma qualidade sonora com aquele baixo que é pá, um gajo que fica tipo uau e depois é aquele baixo é funky é muito bom estou a adorar o som do baixo a guitarra também está fixa bateria mas olha José, sabes que é aquela comparação? é pá, podes não concordar comigo mas agora é que eu se calhar consigo compara-la um bocado parecido com a Missa sim, por acaso está lá pensar nisso é não quis dizer nada não quis estar a fazer comparações mas faz-me lembrar um bocado com a Missa Baixista de Band Made faz mas a gente deixa aqui ao pessoal da Indonésia para vocês verem é o estilo de tocar aquilo é muito semelhante é pá, mas tu a adorares a elas estão a demonstrar que são grandes músicas e nota-se que também pronto, é assim este som é um bocado diferente daquilo que a gente já ouvir sim, sim, exatamente pesadas as outras músicas sharing covers exatamente, ou seja está bom, ótimo esta envolve um estilo que é delas exatamente supostamente é o mesmo estilo ainda não ouvimos o resto das músicas delas que elas têm originais mas esta 5 estrelas pessoal 5 estrelas sim senhora já está aprovadíssimo só ouvimos um bocadinho não é Zé? vou gostar bastante então vamos ouvir Zé? vamos continuar então, era Zé? e não se esqueçam pessoal antes de irmos para o vídeo inscrevam-se no canal não estamos a esquecer não custa nada é só inscrever um clique na inscrição clique no sininho deixem o like vocês já sabem que eu já vou motivar os Zé a espalhar os vídeos espalhem a palavra do Zé espalhem nada e as redes sociais Facebook e Instagram exatamente vamos Zé? vamos Zé? vamos Zé? vamos Zé? E hashtag E Art E hepat E at E E Nothing Don't try to judge us, no, don't try to judge us, no Don't try to judge us, no, don't try to judge us, no Banyak orang, hanya beradu perseksi, saling tindas dengan alas afisi dan bisingkan Anemia agirnya jauh tercapat, terlebar samar dan neginya mulai bunda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!